Concluído o relatório e apresentado o projeto de parecer, submeto-o à apreciação do plenário. Com a palavra, para votar, o Sr. Ministro Valmir Campello. O Tribunal de Contas da União, ao desempenhar uma de suas atribuições constitucionais mais importantes, reúne-se para apreciar de forma analítica e parecerista as contas prestadas pela primeira mulher a ocupar o cargo de Presidenta da República. A excelentíssima senhora Dilma Vanna Rousseff, na condição de chefe de governo e no exercício de competência privativa estabelecida pela Constituição Federal, encaminhou ao Congresso Nacional o relatório sobre os orçamentos e atuação governamental e o balanço geral da União, abordando questões fundamentais ao interesse nacional, especialmente aquelas relacionadas à área social e econômica, como a educação, a saúde, a segurança pública, a infraestrutura e o crescimento econômico. Congratulo-me com o eminente ministro Zé Múcio, pelo brilhante relatório e projeto de parecer prévio que acabam de ser apresentados, com a certeza de ser mais uma obra de inestimável valor para orientar a administração pública brasileira. A profunda análise das contas do governo da República, exercício de 2011, inovadora no sentido da convergência às diretrizes de auditoria financeira da INTOSAI, Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, resulta de excelente labor de acompanhamento das ações governamentais e de exames exaustivos de relatórios e de demonstrativos contábeis, em grande monta, que refletem a ação gerencial do governo na administração do país. Das relevantes questões tratadas no relatório, destaco a atividade econômica, a dívida pública, a carga tributária, a Copa do Mundo e a responsabilidade social. No exame da conjuntura econômica, o PIB cresceu 2,7% em relação ao ano anterior, em termos reais, registrando um total de R$ 4,14 trilhões, o que garantiu ao país a nona posição entre as economias mais que cresceram no âmbito do G20. Com relação ao PAC-2, os números continuaram a trajetória ascendente. A dotação orçamentária foi de R$ 40,4 bilhões, 143% maior que a de 2007 e R$ 24,7 superior a de 2010. É muito importante que a execução orçamentária também acompanhe esse crescimento. A dívida líquida do setor público alcançou o montante de R$ 1,5 trilhão, apresentando redução de R$ 2,73 em relação ao PIB. Para que a trajetória de diminuição se acentue, metas de crescimento do PIB, mecanismo de redução de despesas de juros e encargos nominais devem ser especificados. Tema constantemente destacado nos relatórios desse tribunal, a evolução da carga tributária, apresentou variação positiva em relação ao PIB, passando de 33,7% em 2010 para 35,9% em 2011, com incremento em termos reais. Tal fato pode ser explicado pela expansão da economia, pela ampliação da incidência tributária, aliada a uma maior eficiência da máquina pública na arrecadação de impostos. No que diz respeito às providências para a Copa de 2014, competentemente expostas pelo brilhante e eminente ministro José Múcio, preocupa-me na condição de relator dos processos atinentes ao Mundial, a baixa execução física financeira até o exercício de 2011, principalmente nas obras de mobilidade urbana. Por pouco mais de 5% do total dos recursos financiados, foram efetivamente desembolsados. Nos aeroportos, assim como nos portos, alguns prazos inicialmente projetados também foram ultrapassados. Isso não indica ainda a inviabilidade de término de uma ou outra ação. Denota, sim, que esforços precisam ser ultimados para a finalização dos projetos e início imediato das ações críticas para a realização bem-sucedida da Copa. A ação proativa deste tribunal nos processos da Copa do Mundo tem contribuído para a melhoria de eficiência e governança, que é implicar uma economia, como disse o ministro José Múcio, aos cofres públicos na ordem de meio bilhão de reais até aquela data. Em outro giro, no que atine à execução orçamentária, o governo federal realizou despesas superiores a 1,3 trilhão de reais em suas várias funções do exercício de 2011. Entretanto, foram apenas 4,31 para a saúde, 3,49 para a educação e 0,46% para a segurança pública. Dados oficiais do Ciaf são reveladores. Mesmo com a extinção da CPMF, os investimentos em saúde têm sido maiores desde então, 4,11% em 2010 e 4,31% em 2011. Na educação, o baixo percentual aplicado leva a pensar que, nos últimos anos, o mínimo estabelecido legalmente tem sido interpretado como o máximo a ser atingido. Já na segurança pública, a quase ausência de investimentos 0,46% tem sido motivo de grande preocupação da sociedade. Questão que deve ser tratada com o máximo zelo, tendo em vista a proximidade da Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016. Em relação ao assunto, reitero mais uma vez a minha crença com que a edição de uma lei de responsabilidade social, já é reivindicada por mim e, em parte, atendida pela eminente ministra Vânia Lúcia, aqui presente, há muitos anos, pudesse harmonizar a administração dos recursos disponíveis com os legítimos interesses da coletividade. Concluindo essas breves reflexões, renovo meus louvores ao eminente ministro José Múcio e à equipe que o assessorou, pelo primoroso trabalho realizado, uma percussante avaliação macroeconômica e social acerca de importantes e complexas questões nacionais, e voto pela aprovação do projeto de parecer prévio, hora submetida à apreciação desse plenário, na forma proposta pelo relator. Agradeço ao ministro Valmir Campelo e passo a palavra ao ministro Alton Alencar Rodrigues para proferir seu voto. Mais uma vez, senhor presidente, o tribunal desempenha sua competência constitucional e oferece à sociedade brasileira trabalho que abrange reflexões profundas e pertinentes acerca de matérias de relevante, relevantíssimo interesse nacional, tendo como tema central a sustentabilidade do crescimento. Uma dessas matérias refere-se à manutenção do crescimento econômico do país do exercício de 2010 e à avaliação dos seus resultados, identificando ações governamentais no sentido de satisfazer as demandas por ele geradas. Para resultar impactos positivos no bem-estar da população, é necessário que o crescimento econômico seja construído em bases reais e perdure por tempo suficiente para gerar mudanças estruturais. Nessa vertente, o relatório traz minudente análise dos investimentos do governo federal em infraestrutura, destacando a importância dos setores elétricos, de telecomunicação de banda larga e de transporte de gás natural, como fornecedores de produtos e serviços que induzem o desenvolvimento da nação. O setor elétrico encontra-se em estágio avançado de estruturação, verificando-se a consolidação das normas e procedimentos de planejamento, bem assim, o alinhamento deste com o plano plurianual e o programa de aceleração do crescimento. Não obstante, é necessário que se atente para o grande número de contratos de concessão do setor elétrico com vencimento em 2015. Esses contratos, como destacado no Acórdão 3012, de 2011, representam 18% de toda a geração de energia do país e 84% da rede básica de transmissão, bem como envolvem 37 das 64 distribuidoras de energia elétrica hoje atuantes no país. Nesse sentido, urgem estudos tendentes a definir critérios técnicos, econômicos e jurídicos que fundamentem as concessões vincendas, permitam maior segurança nas decisões do poder concedente e a correta avaliação de todas as necessidades atinentes ao setor por parte dos atuais e dos futuros concessionários. É preciso também que se tornem mais eficazes as medidas que têm por objetivo solucionar os entraves relacionados a licenças ambientais e a outras questões socioambientais que vêm dificultando a implantação de novas usinas hidrelétricas e de linhas de transmissão e, com isso, reduzindo a projeção da nossa capacidade instalada. O Brasil, em 2010, editou o programa de Banda Larga, considerado como o principal documento de planejamento das ações do governo federal para o setor de telecomunicações, no qual se encontram delineadas ações voltadas ao incentivo da competição, à expansão de redes, incentivos fiscais e financeiros para o barateamento dos serviços à população, para políticas de atendimento da demanda e para disponibilização da rede de telecomunicações às prestadoras de serviços de acesso. Embora o programa represente grande avanço na área de planejamento, o trabalho realizado pelo Tribunal concluiu ser conveniente o aumento do seu período de abrangência inicialmente previsto para quatro anos, 2010 a 2014, bem assim o estabelecimento de número maior de metas físicas acompanhadas do respectivo cronograma de implantação e da identificação dos responsáveis a ser devidamente monitorados. O programa deve ainda alinhar-se aos demais planos governamentais, porquanto a época dos levantamentos realizados por este tribunal não abarcava ações previstas no plano plurianual, tais como a interligação de redes por cabos submarinos, o lançamento de satélite geoestacionário. Também não constavam do Programa de Aceleração do Crescimento as ações de telecomunicações relacionadas à banda larga. As estimativas de aumento da produção doméstica de gás natural para o exercício de 2020 permitem prever a valorosa contribuição do setor para a competitividade da indústria nacional e o aumento da participação desse combustível na matriz de geração elétrica brasileira. No Acórdão 1196, o plenário desta corte manifestou-se sobre a necessidade de o governo federal elaborar eficiente planejamento para o setor, especialmente no que se refere à adequada malha de transporte do gás natural capaz de garantir o aproveitamento das nossas reservas naturais e à criação de mercado consumidor cativo. Portanto, aliam-me as conclusões do eminente relator de que sejam priorizadas ações direcionadas à ampliação da infraestrutura de transporte, produtos e ao uso racional e sustentado do gás natural. Não poderia, enfim, deixar de destacar a relevância para o crescimento econômico do país, dos investimentos públicos e privados destinados à ampliação e modernização do nosso sistema viário. A Política Nacional de Transportes tem como fonte primordial de planejamento o Plano Nacional de Logística de Transporte, com diretrizes para a estruturação de corredores de escoamento da produção e para o estímulo à ampliação da participação dos modos hidroviário e ferroviário com maior utilização da intermodalidade. A integração da malha multimodal de transportes, entretanto, depende da elaboração e coesão do referido plano com os planos setoriais de transporte desenvolvidos por diferentes órgãos e entidades ligadas ao setor. depende ainda da efetivação do Conselho Nacional de Políticas de Transporte, ao qual compete a integração das políticas correspondentes. Considerando as inúmeras frentes de trabalho e fontes de recursos garantidores do desenvolvimento do país, este voto não tem a pretensão de esgotar a matéria. Destina-se apenas a estimular esta Corte de Contas a continuar direcionando importante parcela do controle que lhe cabe aos setores da administração responsáveis pela sustentabilidade do crescimento econômico da nação como forma de contribuir com o governo federal para a efetiva melhoria das condições de vida da sociedade brasileira. Com essas considerações, renovo minhas congratulações ao ministro José Múcio e acompanho a íntegra do seu voto. Agradeço. Agradeço ao ministro Alta Alencar Rodrigues e passo a palavra ao ministro Arnoldo Cedrais para proferir seu voto. Não obstante a excelência do trabalho, sua extensão e profundidade, permito-me rapidamente sublinhar três temas. Primeiramente, quero destacar as mudanças significativas introduzidas no capítulo 5 no qual são apresentados os exames relativos à auditoria do Balanço Geral da União. As inovações incorporadas aprimoram o exame das demonstrações contábeis, as quais oferecem aos cidadãos acesso às informações relativas às receitas arrecadadas e às despesas efetuadas pelos três poderes da União, cabendo ao Tribunal aferir a fidedignidade dessas informações. Tais mudanças refletem não somente o constante aperfeiçoamento do processo de elaboração do relatório e parecer prévio sobre as contas do Governo da República, que vem sendo conduzido pelo Tribunal ao longo dos últimos anos, mas, sobretudo, a busca pela convergência às diretrizes de auditorias financeiras da Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores e as boas práticas internacionais aplicáveis à análise dessas contas. O segundo tema que gostaria de frisar é a necessidade de uma gestão responsável da dívida pública. Embora a dívida líquida tenha decrescido em percentuais relativos ao PIB, conforme demonstrou aqui sua excelência, a manutenção de déficits nominais maiores que os superávites primários resultaram em sua expansão continuada utilizando-se os mesmos parâmetros. Essa é uma das questões relevantes trazidas no capítulo 6 para discutir a temática destacada pelo relator, a sustentabilidade do crescimento. A pressão fiscal gerada pelo pagamento do principal e dos encargos da dívida pública diminui a oferta de recursos a serem utilizados pelo governo na execução de políticas públicas, o que afeta negativamente a atividade econômica, aliás, situação que assola hoje grande parte das nações desenvolvidas. Faz-se necessário, assim, o ajuste do gasto público, sendo imprescindível a melhoria da eficiência das ações governamentais para que o crescimento seja, como disse aqui o relator, sustentável e consistente por período suficiente para segurar a consolidação dos avanços obtidos. As determinações e recomendações do Tribunal decorrentes de fiscalizações têm trazido inegavelmente contribuições relevantes aos cidadãos e a almejada melhoria da qualidade do gasto público. O terceiro tema é o desenvolvimento regional. A redução das desigualdades regionais com a oferta de serviços públicos às regiões mais carentes é essencial para o crescimento sustentável do país. As conclusões consignadas no relatório sobre esse tema são preocupantes. Apesar da aplicação sistemática de recursos públicos, as políticas e os instrumentos empregados não têm se mostrado capazes de reverter o quadro de desigualdade crítica entre as macro-regiões e sub-regiões brasileiras. Como consequência desse processo, o Norte e o Nordeste ainda apresentam indicadores socioeconômicos inferiores à média nacional, perpetuando o ciclo vicioso do subdesenvolvimento dessas regiões. Ressalte-se, entretanto, que fiscalizações desta Corte de Contas, a exemplo do tema de maior significância de 2009, que avaliou essa seara, como mencionado pelo relator, tem trazido importantes contribuições para a ruptura desse cenário em benefício dos cidadãos, que vale sempre lembrar é o objetivo último de toda atividade governamental. Com essas observações, destaco a importância da apreciação das contas de governo para aperfeiçoar a qualidade do gasto governamental e os serviços públicos ofertados à sociedade. Nesse aspecto, cabe enaltecer a preocupação do eminente ministro Zé Múcio Monteiro em dar continuidade ao processo de melhoria de elaboração e apresentação do parecer prévio sobre as contas de governo, com o envolvimento de diversos setores da sociedade, porque não dizer, de toda a sociedade, do Congresso Nacional e do Poder Executivo que inova e culmina hoje com as honrosas presenças que aqui tivemos há pouco, do presidente do Congresso Nacional, senador José Sarney, do presidente da Câmara, dos deputados, deputado Marco Maia, dos senhores ministros de Estado e do presidente da CNI e outras tantas autoridades que também nos honram com suas presenças. Importa ressaltar, por fim, as contribuições relevantes as quais tenho certeza que foram incorporadas no presente parecer decorrentes de resultados preliminares do projeto de revisão de pares realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, sobre as atividades de elaboração do mencionado documento. Com essas considerações, senhor presidente, reitero meu apoio às conclusões e propostas do eminente ministro José Múcio Monteiro, a quem, mais uma vez, parabenizo pela condução dos trabalhos que resultaram na significativa contribuição que o Tribunal oferece ao Parlamento brasileiro. Entendo e estendo também os meus elogios à equipe técnica do gabinete do relator e às unidades do Tribunal, especialmente à Secretaria de Macro Avaliação Governamental, SEMAG, pela contribuição à elaboração do competente trabalho trazido a este plenário. É o meu voto, senhor presidente. Agradeço ao ministro Haroldo Cedrais e passo a palavra ao ministro Raimundo Carreiro para proferir seu voto. Eu vou abordar apenas dois tópicos do parecer do ministro Haroldo Cedrais. O primeiro, senhor presidente, eu quero me referir à minha casa e à minha vida, que, segundo aponta o relatório precedente, apresentou uma realização de 75,1 bilhões de reais ao final de 2011, com um desempenho superior de 70% ao originalmente planejado, que era de 44 bilhões de reais. O outro ponto, senhor presidente, que eu quero também destacar é, no que diz respeito às contas de 2009, das quais eu relatei, e introduzir um capítulo que foi as multas aplicadas e não pagas por todos os órgãos de fiscalização e pelos órgãos reguladores, no total de 17 órgãos. Destaco o fato de que, em 2009, havia um montante de multas aplicadas e não arrecadadas da ordem de 24,7 bilhões de reais, relativamente a uma série histórica de cinco anos, dos quais 3,7% era o efetivamente recolhido, somente 3,7% recolhido. Já no relatório apresentado hoje pelo ministro José Múcio, constata-se que, pela primeira vez, atingiu-se um percentual superior a 10% de multas efetivamente recolhidas aos cofres públicos, em relação ao montão total aplicado para o exercício de 2011. Então, nessas condições, senhor presidente, eu quero dar o crédito aqui à Advocacia Geral da União, Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que se empenharam para cumprir a determinação do tribunal. Então, com essas palavras, senhor presidente, eu encaminho a mesa para ser incorporada ao relatório do ministro José Múcio, o meu voto para ser publicado. Muito obrigado. Agradeço ao ministro Raimundo Carreiro e passo a palavra ao ministro José Jorge para proferir seu voto. Declaração de voto. Muito além muito além do cumprimento de um dever constitucional, penso que este é um momento de reflexão em que a Corte, se afastando das atribuições de que rotineiramente se ocupa, apresenta ao Congresso Nacional análise crítica acerca da atuação do governo federal na condução dos diversos programas governamentais. O ministro relatou, trouxe ao debate com toda propriedade, temática importante. A sustentabilidade do crescimento é merecedora de atenção especial diante das enormes carências que ainda persistem em nosso país. Não trago novidade ao afirmar que o crescimento econômico só se efetiva na esteira de políticas governamentais destinadas a remover obstáculos na trilha do pleno desenvolvimento. Entre os vários entraves, destaca a precária infraestrutura, notadamente nas áreas de transporte e energia, o que torna ainda mais preocupante ao considerarmos os grandes eventos esportivos mundiais que se aviziam, a Copa em 2014 e a Olimpíada em 2016. Destaca a situação dos aeroportos brasileiros. Aqueles que se utilizam de seus serviços podem atestar a precariedade e o esgotamento da sua capacidade operacional. Grande parte das melhorias e obras prometidas estão atrasadas, sem perspectiva de que no curto ou médio prazo sejam finalizadas. Como medida paliativa, optou-se em determinados aeroportos pela construção de modos operacionais, os conhecidos como puxadinhos, que, além de não proporcionarem o devido conforto aos usuários, poderão representar grande desperdício de dinheiro público. A situação dos portos é desalentadora. A esmagadora maioria dos investimentos previstos sequer saiu do papel, sendo que somente o porto de Recife teve a execução ínfima do recurso, com apenas 12% das obras concluídas. do mesmo modo, as situações da rodovia não é das melhores. Pouco se fez para a melhoria das condições de trafegabilidade das nossas estradas, que necessitam de adequação e duplicação de trechos. Houve atuação somente no sentido de manutenção da malha rodoviária, medida insuficiente ao atendimento do aumento do tráfego e da dependência dessa modalidade de transporte. As concessões da iniciativa privada, forma de atenuar a incapacidade governamental de oferecer aos usuários das rodovias federais conforto e segurança, também não se efetivaram, ao menos no ritmo planejado. Não bastasse as dificuldades operacionais e de gestão enfrentadas no DINIT, as notícias divulgadas envolvendo os malfeitos de membros do alto escalão da autarquia acabaram por diminuir ainda mais a sua capacidade de executar os empreendimentos que lhe cabem, de modo que há um certo estado de paralisia na entidade, já inclusive sentido aqui no próprio tribunal. Ainda nesse setor, é crítica a situação dos investimentos na área de mobilidade urbana, apontada como um dos legados da Copa do Mundo de 2014. Dos empreendimentos financiados pela Caixa Econômica Federal, salta aos olhos a menos de dois anos da realização do evento, o baixo percentual de desembolso, equivalente a apenas 4% dos recursos financiados. Não menos preocupante é o setor de energia, que, dentre os diversos contemplados no plano de aceleração de crescimento, talvez seja o que apresenta melhor desempenho em termos de execução financeira, puxado pelos investimentos na área de gás e petróleo. Não obstante, vale observar que, a despeito dos grandes investimentos realizados no setor nos últimos anos, a produção de petróleo no Brasil ainda não é suficiente para atender a demanda nacional. A chamada autossuficiência, que, como todos sabem, foi comemorada em 2006 e até agora não atingida. Merece atenção os atrasos nos empreendimentos relacionados à geração e transmissão de energia. Neste último caso, dados da ANEL, agência reguladora, informam que 60% dos empreendimentos de transmissão que foram leiloados nos últimos cinco anos e que já deveriam estar em operação sofreram atrasos. A propósito, retomo aqui preocupação por mim externada quando a apresentação das contas de 2010, já externada por outros ministros, inclusive pelo relator, em relação ao setor elétrico. Em 2015, expiro as concessões de 18% do parque gerador, de 37 distribuidoras, e de 73 mil quilômetros de linha de transmissão, correspondente a 84% da rede básica. Sem uma definição à vista, a ausência de decisão sobre a prorrogação e reversão das concessões e nova licitação gera insegurança no setor elétrico, prejudicando a realização de investimentos na área, que vão ser sentidos daqui a três a quatro anos. o alerte está posto, cabendo ao governo federal adotar as medidas da sua alçada. São inúmeros desafios que se apresentam à adequação e ao primeiramento da infraestrutura brasileira, a fim de assegurar o crescimento sustentável da economia. Há algumas medidas que não dependem de realização de grandes investimentos, mas sim da disposição política do governo para resolver questões que podem ser consideradas verdadeiras entráveis ao crescimento sustentável. Dentre as medidas institucionais, inclusive previstas no PAC, está o estabelecimento do marco legal das agências reguladoras, que, contudo, não se concretizou. Interface entre o setor público e o privado, a definição clara das atribuições e objetivos dessas entidades contribuiria para o incremento dos investimentos em infraestrutura, sobretudo porque, intimamente relacionados com sua área de atuação. Merece registro o projeto de lei 3337-2004, que dispõe sobre a gestão e organização e o controle social dos agentes reguladores, que está pendente de apreciação pelo Congresso Nacional desde 2004, portanto, há quase 10 anos. Neste apasão, registro que, no âmbito de processo de minha relatoria, referente à auditoria de natureza operacional com vista a avaliar a governância no âmbito das agências reguladoras de infraestrutura, restou evidenciado que as autonomias financeiras e decisórias das agências são constantemente mitigadas a despeito do modelo pretendido pelo legislador. Enfim, as agências não são autônomos como deveriam. Esse é mais um obstáculo a ser superado para que se estabeleçam as condições necessárias ao crescimento sustentável, justificando-se, mais uma vez, as diversas determinações e recomendações expedidas pelo TCU no sentido do aprimoramento da eficiência das agências reguladoras. Assim, senhor presidente, como todo cidadão brasileiro, não posso me furtar em dizer algumas palavras acerca de nossa elevada carga tributária, por quanto é fator inibidor de investimentos privados, criando ambiente desfavorável para o crescimento sustentável da economia. Se o atual governo e os que lhe antecederam não tiveram a capacidade de efetivar a contento dos investimentos previstos e necessários, sobretudo na área da infraestrutura, a elevada arrecadação de impostos nos leva à conclusão que não foi por falta de recursos. Segundo os dados do relatório, no ano 2000, a carga tributária nacional foi de 30,13% do PIB. Em 2010 e 2011, evoluiu para 33,71 e 35,88 respectivamente. Portanto, nesse período, passou de 30,13% do PIB para 35,88% do PIB, mais de 5% de aumento, o que representa muito mais do que o investimento necessário a ser feito anualmente em infraestrutura. A reforma tributária contemplada no PAC como medida institucional para alavancar o crescimento e assegurar sua sustentabilidade foi abandonada. Ao que parece, a estratégia atual contempla a adoção de medidas pontuais de desoneração tributária a determinados segmentos, mas não resolve o problema estrutural da nossa economia. São essas as observações que eu gostaria de tecer. enalteço mais uma vez a iniciativa do eminente ministro Zé Múcio de trazer à discussão um tema atual e relevante para o Brasil, fazendo-nos refletir sobre desafios e as oportunidades para o país. Com essas breves considerações, Renove Meios cumprimenta a sua excelência, bem como assim a equipe que o assessorou, acompanhando os pareceres prévios emitidos, com a certeza que o presente trabalho contribuirá para o aprimoramento da atuação governamental. Muito obrigado, senhor. Agradeço, ministro José Jorge. Passo a palavra à ministra Ana Reis para votar. Inicialmente, diante do destacado trabalho apresentado pelo ministro José Múcio, parabenizo o eminente relator por permitir, com esse abrangente e minucioso relatório, que sejam conhecidos os principais resultados decorrente da atuação dos três poderes da União no exercício de 2011. Portanto, desde logo, manifesto meu apoio às conclusões e propostas oferecidas por sua excelência. Não posso deixar de realçar a pertinente observação do nobre relator de que, pela primeira vez, são apreciadas por esta corte de contas as contas do governo de uma mulher na condição de presidente da República. Muito me engrandece como ministra mulher que compõe este plenário ao declarar meu voto integrar ainda uma minoria feminina que se dedica profissionalmente ao serviço público em busca do sonho da democracia e da inclusão social daqueles que não têm as mesmas oportunidades dentro da sociedade. Considerando essa premissa, destaco o tema que considero da maior importância e que foi muito bem abordado no relatório das contas do governo federal. refiro-me à questão do desenvolvimento regional profundamente relacionado à sustentabilidade do crescimento que é a temática central do trabalho. A tão arraigada disparidade entre as regiões deste país é causa importante de exclusão social e tem forte impacto negativo no ritmo de crescimento das regiões apartadas do processo principalmente a norte e nordeste do Brasil. observo que a contínua aplicação de recursos em programas de crescimento regional que atinge montantes da ordem de 26 bilhões de reais ao ano não tem sido suficiente para promover uma mudança no cenário e permitir uma maior equidade no desenvolvimento nacional. Ainda são impactantes por exemplo as diferenças entre as taxas de analfabetismo PIB per capita e acesso a serviços básicos de saneamento entre as macro-regiões do Brasil. O relator destaca que a atual política nacional de desenvolvimento regional não é robusta o suficiente para mitigar os entraves a um crescimento mais equilibrado e permitir uma promoção efetiva da integração econômica e social no Brasil. O principal mecanismo de coordenação nacional do processo a Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional não retomou suas atividades até o final de 2011 o que compromete a articulação das políticas desenvolvidas pelos diferentes ministérios e o cumprimento desse objetivo definido constitucionalmente. Além disso o baixo percentual de execução orçamentária em programas voltados ao desenvolvimento regional e a ausência de planos desenhados para tratar das especificidades de cada macro-região trazem prejuízo ao alcance do desejado desenvolvimento das áreas mais excluídas. Por essas razões ressalto a relevância da recomendação incluída pelo relator no sentido de que a Casa Civil da Presidência da República adote medidas que fortaleçam as instâncias de coordenação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Apreciando o trabalho de forma global verifico nas mais diversas áreas a importância do cumprimento das atribuições constitucionais do Tribunal de Contas da União para o aperfeiçoamento das políticas públicas desenvolvidas pelo Governo Federal. Por fim com os destaques que ora apresento reitero minha concordância com as conclusões e propostas do relator cujo trabalho mais uma vez louvo. Registro também meus elogios à equipe técnica do ministro José Múcio e às unidades da Secretaria-Geral do Controle Externo que contribuíram para a elaboração da minuciosa e percussiante avaliação trazida a este plenário em especial à Secretaria de Macroavaliação Governamental Semag. É o meu voto seu presidente. Agradeço a ministra Narraes passo a palavra ao ministro substituto Marcos Benquerer Costa para proferir seu voto. Ao examinar as peças que embasaram o presente parecer chamou-me atenção o fato de que as despesas empenhadas em 2011 tiveram incremento de 11% em relação ao exercício de 2010 e a função habitação foi a que sofreu maior incremento nesse período com aumento na ordem de 190%. A ação apoio à melhoria das condições de habitabilidade e de assentamentos precários na área de infraestrutura urbana por exemplo foi beneficiada com empenho de 388 milhões de reais. Segundo as informações contidas nessas contas do governo as ações referentes à função habitação foram implementadas por meio de descentralização para os entes subnacionais e compreendem em grande parte obras e serviços de melhoria e produção habitacional e de saneamento básico. Ressalto que esse tipo de empreendimento se configura como elemento de extrema importância para o desenvolvimento do Brasil. Nesse sentido cito pesquisa divulgada pelo IBGE ao longo dos últimos meses de 2010 que indicava o saneamento básico como um dos principais elementos a serem priorizados pelo governo federal tendo em vista inclusive a repercussão direta no índice de desenvolvimento humano IDH divulgado pelo programa das Nações Unidas PNUD nesse sentido cumpre ressaltar que nosso país ainda ocupa a 84ª posição no IDH num total de 187 países avaliados no estudo. Ciente do impacto da função habitação para o desenvolvimento nacional o TCU por meio do acórdão 2490-2009 plenário autorizou a realização de 50 levantamentos de auditoria para verificar a correta aplicação de verba federal em obras públicas de habitação e saneamento tais levantamentos cujos processos ficaram sob minha relatoria consistiram em fiscalização de orientação centralizada e representaram uma amostra que alcançou um montante total de 1,11 bilhão de reais com essas breves considerações manifesto minha anuência às propostas apresentadas por sua excelência ministro José Múcio a quem reafirmo os meus cumprimentos extensivos a todos os servidores envolvidos com a elaboração do presente trabalho é o meu voto agradeço ao ministro substituto Marcos Benqueria Costa e passo a palavra ao procurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União doutor Lucas Rocha Furtado gostaria de enaltecer alguns aspectos rápidos primeiramente que como fez a ministra Ana Haas a primeira vez que esse tribunal se reúne para analisar as contas de uma mulher isso é um fato dever auspicioso senhor presidente e gostaria senhor presidente também de destacar a qualidade do parecer que nos apresenta do parecer breve que nos apresenta o senhor relator ministro José Múcio está de parabéns sua excelência sua equipe todos os servidores que direta ou indiretamente se envolveram nesse trabalho especialmente os que no seu gabinete puderam tiver a oportunidade de colaborar com sua excelência especialmente também senhor presidente gostaria de mencionar os servidores da secretaria SEMAG que pode de algum modo colaborar com o trabalho que foi desenvolvido no âmbito desse tribunal senhor presidente obrigado agradeço o nobre procurador Lucas Rocha Furtado colhidos os votos proclamo a deliberação unânime do tribunal sobre as contas da presidente da república de 2011 nos termos do parecer prévio apresentado pelo relator ministro José Múcio Monteiro o relatório parecer prévio e as declarações de voto serão agora remitidos ao congresso nacional e amplamente divulgados concedo a palavra ao relator ministro José Múcio Monteiro para suas considerações finais para concluir duas palavras dois atributos que estiveram presentes no relatório das contas de governo de 2011 e que são inerentes ao desempenho dessa que é considerada a mais elevada atribuição conferida ao tribunal pela constituição federal falo de tradição e de modernidade tradição que é a essência dessa centenária competência cumprida de maneira ininterrúpida por esse tribunal de contas sempre pronto a desempenhar com honra e responsabilidade sua missão de auxiliar o congresso nacional na apreciação das contas do presidente da república e modernidade por sua vez traduz-se nos avanços que são incorporados ano a ano a essa missão ao longo da nossa existência institucional novos princípios e conceitos tem moldado essa competência do tribunal adaptando a tarefa da corte de conta aos novos desafios que tem sido antepostos ao país o processo todo é dinâmico fruto de aprofundados estudos de esclarecedores debates que buscam analisar a repercussão dos atos em todos os níveis da administração pública brasileira o próprio comportamento da economia é um processo que revela evoluções e involuções quando observamos séries históricas de perfis mais alongados a análise desse comportamento como não poderia deixar de ser requer a adoção de uma perspectiva histórica é impregnada desse espírito a contribuição que ora fazemos ao agregar essa página ao livro da história dessa corte e desse país sucedemos outros 76 ilustres ministros que nos antecederam nessa tarefa e nos antecedemos a outros muitos que no futuro ainda a realizarão temos porém a fortuna de um traço a nos distinguir falamos pela primeira vez na história da república sobre a gestão de uma mulher que conduz os destinos do país à frente da presidência da república ao discorrer sobre o primeiro ano da gestão da presidência Dilma Rousseff não posso deixar de lembrar de outra brasileira que assumiu a chefia de estado e a chefia do governo do Brasil a princesa Isabel no ano de 1876 quando assumiu a regência pela segunda vez em virtude do afastamento do seu pai o imperador Pedro II esse lhe enviou cartas com recomendações sobre aspectos do governo que em muito lembram o trabalho que hoje nós desempenhamos eram observações externadas não em tom paternal mas da perspectiva de quem situado em posição externa ao governo aconselham o governante as cartas continham apontamentos sobre política sobre economia sobre administração dos negócios do país sobre educação primária e profissional e sobre os orçamentos e seus déficits entre outros em uma delas datada de 25 de março daquele ano muito dos aspectos abordados assemelham-se aos que hoje relatamos e tal qual se dirigiu imperadora princesa poderíamos nos dirigir respeitosamente à presidência com trechos extraídos daquela carta como esses que a seguir menciono recuperados do passado mas em pleno de atualidade abre aspas receio aconselhar demais muito ainda eu poderia escrever direi que não tome o que escrevi se não como conselhos toda vigilância e diligência do governo é pouca a instrução profissional também reclama a atenção do governo o estado do tesouro exige muita economia isso é gastar com maior proveito e muita prudência fecha aspas quero então concluir a minha fala meus senhores meus amigos dirigindo-me não apenas aqueles que nos prestigiaram nessa sessão com suas honrosas presenças mas também a senhora presidente da república nos exatos termos em que o imperador Pedro II concluiu sua correspondência a princesa Isabel abre aspas estimo ter acabado de escrever essas considerações no dia de hoje porque minha consciência não me acusa de ter deixado de respeitar a constituição terei errado mas involuntariamente fecha aspas muito obrigado você acompanhou a sessão extraordinária do Tribunal de Contas da União em que foram analisadas as contas do governo federal de 2011 no relatório do TCU constam ainda análises sobre demonstrações contábeis da União desempenho da economia brasileira no período as receitas e despesas do governo continue com a gente NBR a TV do governo federal e a TV do governo federal e a TV do governo federal